O sonhador. Jacó tinha doze filhos, mas ele amava mais o seu filho José. Ele deu a José uma roupa especial, toda colorida. Os irmãos José ficaram com inveja dele. Eles o odiavam. José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes e trigo, ele contou. E seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo que vai governar sobre nós? O que José ganhou de seu pai? Sim. Um dia, os irmãos José estavam nos campos cuidando das ovelhas. Quando viram José chegando, planejaram matá-lo para acabar com todos os seus sonhos. Seria errado matar o nosso irmão, disse Ruben. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. Então, eles arrancaram a roupa especial de José e o jogaram no poço. Comerciantes ismailitas estavam acabando no Egito. Vamos vender José como escravo aos ismailitas, sugeriu Judá. Assim, os irmãos venderam José com vinte moedas de prata. Todos os irmãos de José queriam matá-lo? Os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a mostraram a Jacó. O filho está morto. E chorou ele. Enquanto isso, José foi levado para o Egito. Mas Deus estava com José. No Egito, os ismailitas venderam José a Potifar, um dos capitães do faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de tudo o que ele tinha. Deus estava com José, mesmo quando ele era escravo no Egito. Os sonhos se realizam. José serviu bem a Potifar. A esposa de Potifar queria que José fizesse coisas que Deus não gosta. José não aceitou. Então, ela tentou mentiras sobre ele. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Só que José numa prisão dizia mesmo com o de status. Por que José fez o meu obediente de Caim? Não, Potifar dizia. Só de numa prisão, dizia mesmo o filho de Jacó. Na prisão, José conheceu dois empregados do faraó. Cada um teve um sonho que Deus fez José entender e explicar. A explicação estava certa. O copeiro foi solto e o padeiro foi enforcado. Dois anos depois, o faraó teve dois sonhos perturbadores. O copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e contou ao faraó. Por isso, o faraó mandou chamar José e contou a ele seus sonhos. Deus fez José entender também os sonhos do faraó. Por sete anos, haverá muita comida, disse José. Então, armazelha e alimento, porque depois haverá sete anos de fome. Depois saíram sete vacas, damas e godas, que caíram numa beira do rio. Depois, sete vacas feias e magras, e ela agolhiram damas e godas. Depois, as sete espigas, que restaram no milharal todo de trigo. Depois, as sete espigas secas, elas agolheram cheias e boas. Deus ajudou José a entender o significado dos sonhos. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Por isso, o colocou como responsável por armazenar todo o alimento. Além do faraó, ninguém do Egito era mais poderoso que José. Os irmãos de José foram ao Egito cobrar comida. Eles se curvaram diante de José. O faraó pôs José encarregado de quê? Oi, César, meu nome é Judá. Sou satélite de Canaã. Vocês são espiões. Oi, eu sou Benjamin. Esse é Misaká Rubem. E depois que aconteceram pela morte de José, respondi a Benjamin. Simão de seu filho Jacó, monte seu pecado. Disse Judá. Os irmãos ficaram apavorados quando eles queriam ferir, disse José. Mas Deus mudou isso para o bem. Traga toda a nossa família para o Egito. Aqui teremos abundância de alimento. Os irmãos de José queriam ferir, mas Deus mudou isso para algo mais. Obrigado.